Feriado prolongado chegando aí, muita gente vai viajar e aí apesar dos números estarem diminuindo de Covid, apesar dos casos de morte, internações estarem diminuindo, como é que deve ser a movimentação em cidades como Pirinópolis? Leonardo, boa tarde pra você. Oi meu amigo Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, o feriado prolongado deve ser de bastante movimento aqui em Pirinópolis pra se ter uma noção. Então Aloares, sabe onde eu tô agora? Na Rua do Lazer. Olha só, é horário de almoço, alguns comércios estão funcionando, alguns restaurantes, outros não. A cidade tá bem tranquila hoje, mas aí me pergunta, por que que tá fechado, tá tão tranquilo desse jeito a cidade? Aloares, hoje Pirinópolis está completando 294 anos de emancipação, é feriado aqui na cidade, mas eu vou conversar agora com o secretário de governo, Sérgio Radi, pra saber, secretário, boa tarde pro senhor, como tá a previsão aí para esse feriado prolongado, ainda mais emendando aí com o aniversário da cidade? Boa tarde, Leonardo, boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês. Pirinópolis hoje com 294 anos, né, celebrando essa data e sempre cheio de história, cultura e muita tradição. Pirinópolis é um destino turístico já consolidado e nós estamos aí com uma alta previsibilidade de visitantes para os feriados, para o final de semana e os nossos leitos ainda podem ser apenas ocupados 65% de sua totalidade. O nosso decreto vigente ainda permite apenas eventos para no máximo 150 pessoas. E não podemos esquecer que os visitantes precisam ter essa consciência que ainda estamos em época de pandemia, portanto é importante que contamos com essa colaboração dos senhores. Venha para Pirinópolis, mas protejam-se, mantenham-se com todas as seguranças, a biossegurança, que é importante ainda nesse momento. Secretário, é importante então para o turista que está assistindo o Balanço Geral agora, vai passar o feriadão aqui, fazer a reserva antecipada? Com certeza, aqueles que ainda não fizeram, então procurem fazê-la porque a cidade já está quase toda lotada. A expectativa é grande de visitantes nesse período e não esqueçam sua máscara. Os atrativos naturais, muita gente gosta de cachoeira, ainda mais com esse solzão que está de rachar aqui em Pirinópolis. Está liberado também? Os atrativos também têm aí com a poder de estar usando 65% de sua capacidade. Então precisam também estar conscientes, mesmo ao ar livre, estar conscientes e ter essa segurança. Mas a cidade já vai estar bem lotada. A prefeitura preparou aí um feriadão, está tudo muito tranquilo aqui na cidade para garantir a segurança de todos? Está tudo preparado quanto à parte da prefeitura, nós teremos aí o pessoal controlando o trânsito no centro histórico e mesmo na entrada da cidade vai ter um controle desses visitantes tentando dar essa segurança. Como eu disse, apenas 65% da capacidade ocupacional. Isso é importante, não deixe sua reserva para a última hora. E mantenham-se seguros e também faça com que os outros estejam seguros. Ok, muito obrigado pelas informações, secretário. Uma boa tarde. Olá, Loares. Pois é, viu? Olha só. A Rua do Lazer, nesse momento, então, como está bem tranquilo, mas a previsão é que o fim de semana prolongado aí, a partir de amanhã, a chegada de turistas de Goiânia, de Anápolis, de Brasília, eles estejam chegando aqui a Pirinópolis. Lembrando que tem a rede hoteleira pousada, são cerca de 10 mil leitos e a ocupação só pode ser de, no máximo, 65%. Eu volto com você. Que cidade linda, né? Eu me senti aí nessas ruas de Pirinópolis. Que lugar bacana, né? Esse é um lugar aconchegante, acolhedor, gostoso da gente ir realmente para descansar. E nessa rua aí tem um sorvete de mandioca, viu, Leonardo? É que é uma delícia, viu? É uma delícia. Depois você experimenta. Obrigado, Leonardo. Olha que lugar bonito, cara. Olha que lugar bacana. Lugar para a gente ir para descansar mesmo. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. Obrigado, Leonardo. Obrigado.